Vocês imaginem a seguinte cena Alguém fotografa um pai de família Um homem aí de uns 35 anos de idade, fortão Peão, tipo Adriano Moraes Aquele braço que é maior que a cabeça do Nelsinho O braço Debração Vocês imaginem essa cena Um peão daquele em cima de um cavalão Puxando no laço Na ponta do laço Uma criança De 6 anos de idade Filho dele Ele está arrastando com o laço Uma criança de 6 anos de idade O que você acha que ia sair as manchetes do jornal no dia seguinte? Que manchete você daria para essa foto? Um pai puxando um filho pelo laço Criança tudo esfolado Que manchete você ia pôr nesse jornal? Nessa foto? Sugere aí uma manchete Pai sacrifica filho Um burro em cima de um cavalo Imagine se visse esse homem depois andando na rua É capaz que ia jogar pedra nele Aí é aquele lá O homem do cavalo Imagine essa cena Aliás É fácil Qual é o comentário que você faria? Fala para quem está do lado aí De comentário que você fazia dessa foto Principalmente se ele fosse um inimigo seu Imagine que é um homem que você não vai muito com a cara dele Aquele vizinho que mora Já sabe quem, né? É Agora acontece que Essas máquinas de tirar o retrato Telefone também, né? De telefone Além de tirar o retrato Filma A cena toda Ter três minutos Filma e envia Diz a mulher Então Teve uma mulher que filmou e enviou Só que chegou no dia seguinte A cena completa Vocês imaginam essa cena Aquele homem Está lá Laçando o gado No curral Para curar o gado Quando a mulher dele Começa a berrar E o berro desesperado Dizia O Juninho Está caindo Na pirambeira Lá atrás Na fazenda Tinha uma pirambeira De 25 metros Lá embaixo Um rio Um rio Muito perigoso Cheio de pedra Correnteza Aquilo era cercado E um animal Estragou a cerca E só deu tempo Daquele pai De cima do cavalo Jogar o laço E pegar o menino Quando ele estava quase caindo E ele feliz da vida Puxava o filho Quando bater essa foto Agora eu queria que você Comentasse A cena É a mesma cena Entendeu É o que Deus tem que fazer Comigo e com você Tem horas Que a gente está Caindo No precipício Do pecado Que Deus Como o pai Que ama Precisa jogar o laço Deixa-se laçar Pelo Senhor Nessa tarde Nesse PHN Deixa-se Aquele instante Será doloroso Será Talvez até O menino Tenha quebrado Um braço Porque o pai Graças a Deus Sabia laçar E sabia laçar bem Talvez até Vai ficar uns arranhões Que vai levar Algum tempo Para cicatrizar Talvez tenha quebrado Uma perna Talvez até Quebrou uma costela Com a força Do laço Mas o pai Está feliz demais E a mãe então E a felicidade Daquela mãe Vocês imaginam Se fotografasse a mãe Pulando de alegria Enquanto isso Qual é o comentário Da mãe Assim acontece Na vida Por isso que Jesus diz Não julgar nunca Nós não sabemos Nós não sabemos O que levou Uma pessoa Está lá Eu vejo Pelos filhos E filhos Que Deus Me deu Mais de 300 Nós não sabemos O que leva Um jovem O que leva Um rapaz E uma moça A um buraco Desse Levanta-te Saia Desse buraco Que desse Marasmo Dessa Preguiça E Por isso que Obrigado.